Opa, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos com mais um vídeo aqui no meu canal. E no vídeo de hoje, gente, estou indo lá no Superstar Circo, gente. Jesus, olha um gato preto ali. Ele corre. Será que é azar, gente? Não, né? Azar não. Então, no vídeo, ó, gente, o circo tá aqui em Muriáé. Já tem uns dias já que ele tá aqui e hoje eu tô indo lá ver ele. Veja, gente, tá descer em Muriáé, hein? Então vamos andar porque tem muito chão indo pra frente. O circo tá lá no parque de exposições que eu vou de a pé, né, como sempre. O meu fato, o meu rolê é de a pé. Então, bora você chegar lá. O circo que tá aqui, gente, é o Circo do Bananinho. O SBT, sabe? Lá dá pra ser nosso Superstar Circus. E hoje, gente, olha isso. Que chique. Meu Deus, hoje não tem nada deixando eu falar, né? Toda hora que eu vou falar, uma coisa me interrompe. Misericórdia. Agora mais interrupções, espera. É o Circo do Bananinho que tá aqui, gente. O Superstar Circo. E já teve tão tempo que ele tá aqui na cidade. Não tive tempo de ir. Então, hoje eu tô indo lá. Vou mostrar um pouquinho pra vocês como é que é. É, sexta e sábado dessa semana, teve show do Bananinha lá, gente. Mas não deu pra mim, porque eu não estava aqui em Muriá. Mas hoje eu vou ir lá e mostrar pra vocês como é que é. Atenção, aviso importante. Preste bastante atenção, porque é muito importante mesmo. Dia 26 de abril, meu canal completa 4 anos de existência. E pra comemorar, vamos ter vídeos todos os dias. Lembrando que quarta-feira vamos ter um vídeo muito especial aqui no canal. Já anota na sua agenda, porque do dia 24 ao dia 29 de abril, vai ter um vídeo novinho aqui pra você. Era só isso mesmo. Bom vídeo pra vocês. Olha o Rio Doce passando em cima do Rio, murecas, né? Olha, gente. Chegando aqui na rodoviária. E olha só se interesse aí, gente. Que coisa mais bonita. Tá linda demais. Tá. Eu já tô chegando, né, gente? Eu achei que ia demorar. Mas não demorei, não, tá? Cheguei rapidinho. Pulo. Bora, bora lá no circo, né? Que eu tô ansioso também, gente. Pra ver como é que tá lá. Porque pelas fotos que eu vi, lá é a coisa mais bonita do mundo. Com esse entardecer, então, vai dar umas imagens muito bonitas, gente. Vamos lá pra nós conferir esse negócio pessoalmente aí. Olha, gente. O circo é lá em cima, tá vendo? Nossa, Deus. Tô chegando aqui agora no parque de exposições. E, gente, uma reclamação a fazer com os circos. Quando for vinho, fica mais pra baixo. Deixa eu ver aqui. O último ficou ali, ó. Cês lembram? E o outro ficou mais aqui embaixo. Mas ele tá lá em cima, ó. Tipo, mais em cima. Que pôde ficar e ficou. Mas então agora, bora subir. Esse morrão. Porque também já é quase cinco e meia. Vamos lá. Ó, gente. Tá lá em cima. Misericórdia. Sangue de Jesus tem poder, tá? Até o fará lá. Já é nove e meia. Da noite. O outro ficou aqui embaixo, lembra? O Lepet Cirque. Mostrei. Tem um vlog no canal, tá? Vocês não viram. Vai lá assistir. Vale a pena, tá? Então agora vamos seguir nosso rolê. Gente, meus Deus. Todos os vlogs praticam mexer. Eu tô morrendo descansado. Bufando. Igual um catilão, né? Mas. É isso. Vai não, pai. A gente não sirva. Uma hora tem que acostumar com essa andação. Jesus. Olha lá, gente. Aqui dá pra ver um pedacinho da lona. E o circo é muito lindo. Muito lindo mesmo, olha. Que lona linda, gente. Gente, finalmente estamos chegando. Eu tô muito ansioso pra chegar. Eu espero, né? Que nessa escada aqui, em nome de Jesus, Tem acesso, né? Porque, misericórdia. Se eu tiver que dar um voltão lá na frente, Estou perdido, né? Em nome de Jesus, Vai ter acesso aqui na escada. Eu disse não rir, gente. Eu tenho que dar uma volta cá atrás. Pra chegar no circo, gente. Não rir. Acabei de perceber que eu perdi meu cartão, gente. Meu cartão da Nubank, gente. Arrumo a perdação desse cartão. Que eu não sei o que eu faço mais na minha vida, tá? Já perdi umas três vezes a mais. Olha isso, gente. E aí está o circo. Vai ficar três dias na bilheteria esperando também. Mas é normal, né, gente? Eu esperando como que eu te longo. Misericórdia, tá? Ai, gente. Que raiva, tá? Perdi meu cartão. Misericórdia. Que ódio no meu coração. Agora até chegar outro. Vai mais uns 15 dias. Mas tá bom. Tamo aí no circo. Vamos esperar. Vamos começar essa bagaça aí, hein? Gente, olha a lona desse circo. Que linda. Eu tô encantado com a lona dele. A coisa mais linda do mundo. Olha isso. Que linda. Entrando na fila de uma vez, né? Porque misericórdia. Olha, gente. O circo é chiquérrimo, hein? Tem até um camarão ali. Olha lá. Aqui tem um camarão. Depois eu vou passar ali. Vou mostrar vocês mais de perto. Olha lá, gente. O carro é do Dodge Wheels. Não é pra rir. Olha, gente. Vamos começar a entrar. Vamos começar não. Vamos entrar agora pra dentro. Vercal. Só que eles... Mararará. Olha, gente. Eu passei aqui na entradinha. E agora vamos chegar. Nessa primeira parte aqui. Antes de entrar lá pra dentro. Esse bichinho aqui e tudo mais. Olha só. Aqui é a praça de alimentação, gente. Vamos seguindo, né? Esse lugarzinho bonitinho pra tirar a foto, gente. E aqui o circo, gente. Olha isso que lindo. Nossa, sério. Essa lona é muito linda, gente. Vamos entrar, gente. Tá cantando patatinho aqui dentro, hein? É, beleza, gente. Vamos ver. Olha, gente. Tô aqui dentro. E agora... Vai começar daqui a pouco, hein? Jesus amado, gente. Tá tocando patatizão doido aqui, ué? Vamos viajar Sobre o mar Sobre o mar Jesus amado, gente. O trem parou de cantar. Tô parecendo velho, orão. Jesus. Jesus. Thank you. Jesus. Começou, hein, gente. Jesus. O que é isso? O que é isso? Isso. O que é isso? Diretoriza, os seus funcionários. E um dos todos numa só meta. E um só objetivo. A ideia vai ser alto nosso número de emoções. E esperamos que esse momento seja com o seu. Porque aqui começa o nosso show. Sete, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um E o nosso espectáculo começa Jogos de Navarres, o Wiener da Tica Jogos de Navarres 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 O que é isso? 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 O que é isso?